A gente continua com o Jornal da Onda trazendo informações ainda aqui da nossa região. Uma mulher de 40 anos morreu após um acidente de trânsito na BR-262 em Nova Serrana, no centro-oeste de Minas. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da noite. A suspeita é de que a vítima tenha sido atropelada ao tentar pedir ajuda após o acidente. Bem, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo que a mulher dirigia saiu da pista e caiu em um barranco. Conforme a polícia, levantamentos preliminares apontam que após pedir socorro, a mulher foi atropelada no acostamento por um outro veículo ainda não identificado. A perícia da Polícia Civil investiga o caso.